Olá, tudo bem? Bem, a partir de agora nós vamos fazer um estudo maravilhoso. O tema, o selo de Deus no Apocalipse, tem mudado vidas e tem mexido, com certeza, com aquilo que há de errado no meio do cristianismo. E hoje, ao estudarmos este assunto no capítulo 7 do Apocalipse e também no capítulo 8 do livro de Isaías, você vai compreender que esse Deus maravilhoso deixou um sinal, um selo ou uma marca que identifica o povo de Deus. Esse tema é, com certeza, um dos temas mais importantes dessa série. Nós vamos abrir a Bíblia no Apocalipse, capítulo 7. E vamos começar lendo o versículo 1, 2 e 3. E aí sim, nós teremos base para entendermos juntos este tão importante assunto da profecia. Apocalipse 7, versículos de 1 a 3. Depois disto, eu vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E o versículo 2 fala assim. Número 3. Veja que texto profundo. A Bíblia mostra quatro anjos. Eu vou te mostrar isso aqui no computador. Quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Vamos lá. Aqui você pode ver quatro anjos nos quatro cantos da terra, ou seja, em volta da terra, segurando os quatro ventos. O que isto quer dizer? Isto quer dizer assim, olha. Quatro anjos representam a proteção de Deus. Esses quatro anjos significam, portanto, que Deus, um Deus de amor, está protegendo a humanidade, está protegendo as pessoas. Entende? E a Bíblia continua. Esses quatro anjos estão em pé nos quatro cantos da terra. E quatro cantos da terra quer dizer quatro pontos cardeais. Você conhece? Norte, sul, leste e oeste. Isso significa que o cuidado de Deus está em todas as partes. E é por esta razão que nós estamos aqui, com vida e com saúde. Porque Deus colocou a sua bênção e a sua proteção nos quatro pontos cardeais. E por último diz a Bíblia que esses anjos, eles estavam segurando os ventos. Em profecia, você sabe, ventos quer dizer guerras, destruição. Neste caso, os anjos de Deus estão segurando os ventos, quer dizer, os anjos de Deus estão segurando a ira de Satanás, as potências das trevas, para que o inimigo não venha destruir o povo de Deus. Bom, conforme você pode ver aqui, Deus colocou quatro anjos segurando os quatro ventos da terra, a fim de que a proteção de Deus pudesse ser completa. Esta é uma mensagem muito importante, que vai revelar a nós como que Deus tem cuidado de cada pessoa, cada dia. Agora na tela maior, você vai ter uma ideia completa, uma ideia muito mais ampla sobre esse cuidado maravilhoso de Deus para com cada um de nós. mesmo as pessoas que não são fiéis a Ele, Deus tem manifestado um grande cuidado, um grande amor. Vamos dar uma olhada nessa tela, mas por favor, fique muito atento, porque o que você vai ver agora e o que você vai ouvir agora, com certeza, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Vamos lá. Olhando aqui, aqui, bem aqui, olha, nesta tela, você vê os quatro anjos em volta da terra, segurando os quatro ventos. Você sabe que o nosso Deus tem nos protegido, porque a vontade de Satanás, com certeza, é destruir as pessoas. Eu mesmo já fui perseguido pelo inimigo e acredito que você também. Uma certa ocasião, eu estava dirigindo o meu carro com a minha família e de uma maneira muito estranha. Eu perdi o controle do carro e acabei capotando, caindo dentro de um rio, aonde os quatro pneus ficaram totalmente para cima e o capu, caímos de cabeça para baixo. E ali, eu, no momento em que percebi que estava vivo, fiquei extremamente preocupado com a família e pude perceber que a minha família estava salva. Isto significa que Deus protegeu a minha família. Talvez você já ouviu essa história antes, mas não tem problema. Eu estou agora querendo chamar a sua atenção. Você já passou pelo vale da sombra da morte? Em algum momento da sua vida, você esteve em uma UTI? Alguém da sua família esteve entre a vida e a morte? Você já foi atropelado? Quase morreu e não morreu? Já aconteceu com você de quase ir e não morrer pela misericórdia de Deus? Olha, se isso já aconteceu com você, saiba que Deus, Ele colocou esses quatro anjos aqui, simbolizando o seu amor para conosco, simbolizando o seu cuidado para conosco. Se você ainda não morreu, se eu ainda não morri, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem um grande plano em nossa vida. Porque, na verdade, Satanás gostaria de matar todo mundo. Sabe quando você vai andando numa rua e vem um caminhão ao seu encontro, claro, na rua, na sua mão, tudo direitinho. A vontade de Satanás era desviar aquele automóvel para que ele passasse em cima de você. E por que isso não acontece? Porque o caminhão, o motorista é muito bom? Não. É porque ali tem anjo de Deus segurando os ventos, segurando as potências para que o inimigo não venha destruir este mundo. Então, Deus tem colocado o seu cuidado em nossa vida. Aqueles que já morreram, é porque o seu tempo acabou. É porque ele teve todas as oportunidades que precisava ter. Deus conhece o futuro, mas aqueles que estão vivos, quer dizer que Deus ainda tem um propósito na vida dessas pessoas. E é por esta razão que os anjos estão segurando os quatro ventos da terra, estão segurando as potências do mundo. Entende? Deus ama você. E é por esta razão que ainda você está aqui, acompanhando este estudo, vivo, esperando com certeza o momento especial de estar com Deus definitivamente na vida e ter uma vida totalmente abençoada e transformada. Mas vamos continuar. A Bíblia nos mostra por que Deus está segurando estes ventos. Por que Deus está protegendo as pessoas? Dentro da Bíblia eu vou te mostrar isso. Vamos lá. Dentro da palavra de Deus eu vou te mostrar isso. Porque na verdade, qual seria o interesse de Deus em proteger as pessoas? Por exemplo, qual seria o interesse de Deus em proteger um mau elemento? Qual seria o interesse de Deus em proteger os seres humanos? Você acha que as pessoas são santinhas? Você acha que as pessoas são tão bondosas? E Deus olha para elas e diz, tadinha, são tão bondosas. Olha, elas não fazem nada de errado. Elas não fumam, elas não bebem, elas não adulteram, elas não contam mentiras. As pessoas são tão santinhas, então eu vou colocar quatro anjos para proteger todos eles. Você acha isso? Claro que não. Não tem nada a ver. As pessoas são más. Eu e você somos pecadores. Nós temos pensamentos maus. Nós temos sentimentos distorcidos. Muitas vezes nós magoamos a Deus. Muitas vezes nós ferimos a face de Deus. E por que Deus insiste em nos amar? Por que Deus insiste em nos proteger? Qual a razão? A razão é muito simples. Olha aqui. Dá uma olhadinha aqui. A razão é muito simples. Você já sabe que Deus colocou quatro anjos segurando os quatro ventos. Olha a razão. O próprio livro do Apocalipse diz, enquanto os quatro anjos estão segurando, aparece um quinto anjo, um forte anjo, trazendo nas mãos o selo do Deus vivo. Ah, agora sim eu entendi. Aparece um anjo trazendo o selo do Deus vivo. Amigo, dentro da Bíblia nós encontramos dois selos. O selo de Deus e o selo da besta. Neste caso, você começa a ver, dentro da palavra do Apocalipse, o selo do Deus vivo. Enquanto os anjos protegem a terra e a humanidade, aparece um outro anjo trazendo o selo de Deus. E qual é o recado? Qual é a mensagem deste anjo? Fique atento. O anjo clamou, o anjo gritou, o anjo falou em potente voz. Olha o que o anjo diz. Não solte os ventos ainda, porque eu preciso selar, selar na fronte, na testa, os servos do nosso Deus. Que maravilha! Deus deseja selar todos os seus servos. Deus deseja separar. Deus deseja assinalar todos os seus servos. Eu quero te fazer uma pergunta. Vem cá. Você quer receber o selo de Deus? Você deseja receber o selo de Deus? Sim? Se você deseja, eu vou te mostrar agora qual é o selo de Deus. Quando a Bíblia diz que vai ser colocado na fronte, não quer dizer que Deus vai carimbar as pessoas. Significa entendimento. Fronte é símbolo de raciocínio, de inteligência. Mente. Mente, o raciocínio. Deus quer que você entenda de forma racional toda a sua palavra. E Deus quer que você tome uma decisão de servi-lo, não pela emoção, mas pela razão. Por isso que o selo de Deus é colocado na fronte, na testa. É símbolo de entendimento. E a palavra de Deus continua. A pergunta agora é, onde está o selo de Deus? Esta é a grande pergunta. Esta é a questão agora. Uma vez alguém me disse que o selo de Deus é o sinal da cruz. Já fez o sinal da cruz? Algumas pessoas falam, o selo de Deus é o sinal da cruz. Não é. Outras pessoas dizem, o selo de Deus é o batismo. Também não é. Outras pessoas dizem, ah, o selo de Deus é o falar em línguas estranhas na hora da oração. Também não é. Aí vem a pergunta. Qual é o selo de Deus e onde ele está? Aqui, no livro do profeta Isaías, nós podemos descobrir em que lugar da Bíblia está o selo de Deus. Eu vou abrir aqui, olha, no livro de Isaías, no capítulo 8 e no versículo 16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Pronto. Eu descobri nesse texto de que o selo de Deus está na lei de Deus. Na lei de Deus. E uma pergunta. Quantos mandamentos tem a lei de Deus? Você se lembra? São dez mandamentos. Dez mandamentos. E o selo de Deus está exatamente na lei de Deus. Vamos dar mais uma olhada aqui no computador, para que você tenha uma ideia bem mais completa. Olha, o selo de Deus está na lei. Está ali a lei de Deus. Ali nessa lei, conforme Isaías 8,16, nós encontramos os dez mandamentos. E aí, eu já sei em que lugar da Bíblia eu encontro este selo. Mas uma coisa importante que você entenda. Quando a Bíblia fala de selo, ela também usa a palavra sinal e a Bíblia também usa a palavra marca. Portanto, eu posso dizer selo de Deus, sinal de Deus ou marca de Deus. Tanto faz. Qualquer palavra que você usar está certo. Qualquer palavra. Mas estamos usando o termo selo. De acordo com a Bíblia, um selo tem três, três definições. Ou melhor, um selo é definido por três características. Eu vou te mostrar agora, na nossa tela, quais são as três características básicas de um selo. Como identificar um selo. Já que a Bíblia diz que o selo de Deus está na lei. Está nos dez mandamentos. Então, nós vamos ver, vamos analisar quais são as três características de um selo. Combinado? Vamos lá. As três características básicas de um selo. De acordo com o livro de Esther, no capítulo 3 e no versículo 12, você pode ver aqui, um selo, para ser um selo, ele precisa ter o nome, o cargo e a extensão territorial. Repetindo, nome, cargo e território. Ou seja, essa ideia de selo vem do Antigo Testamento, da época dos reis. Os reis, no passado, eles usavam um anel grande e grosso. E este anel, neste anel, tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território em que o rei dominava. Quando o rei mandava escrever uma carta, a carta chegava às suas mãos e ao invés de usar um carimbo, ao invés de usar alguma outra impressão, com o seu anel, ele selava aquela carta. E naquele selo tinha, portanto, estas três características. Então, eu entendo de que o selo de Deus, ali, na lei de Deus, este selo precisa ter as três características. Precisa ter o nome de Deus, precisa ter o cargo de Deus e precisa ter o território que Deus domina. Agora, nós vamos ler na Bíblia, abrir nos dez mandamentos e vamos ver qual dos dez é o selo de Deus. E este é um momento emocionante. Vamos lá, abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E vamos ver em qual, em qual dos dez mandamentos eu posso colocar estas três características de um selo. Pega a sua Bíblia e vamos ler aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20. E agora sim, é fundamental que você abra a sua Bíblia e leia atentamente comigo um por um dos dez mandamentos. O primeiro mandamento está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento, deve ser obedecido, é muito importante, porém, ele não tem as três características de um selo. Ele não tem o nome de Deus, não tem o cargo de Deus, nem o território onde Deus domina. Apenas o mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Deve ser obedecido, mas não tem as três características de um selo. Não se esqueça que as três características são o nome, o cargo e o território. Vamos agora para o segundo mandamento. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está o segundo mandamento. O segundo mandamento, que fala das imagens, também não é o selo de Deus. Ele deve ser obedecido, mas não tem as três características de um selo. Tem apenas uma característica, apenas o nome de Deus. Ele diz claramente, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então no segundo mandamento eu tenho o nome de Deus, mas não tenho as outras características. Sobre o nome de Deus, é fundamental explicar uma coisa. E eu vou te explicar agora no terceiro mandamento. Vamos lá. Eu gostaria de chamar a sua atenção para este terceiro mandamento. Aqui olha, ainda em Êxodo capítulo 20, no versículo 7, está escrito Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento também deve ser obedecido, mas ainda não tem as três características de um selo. O que eu quero explicar é que aqui diz, não tomarás o nome de Deus em vão. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus no original é YHWH. São quatro consoantes, sem vogais e que, portanto, não tem pronúncia. O nome de Deus no original hebraico é isto que acabei de dizer. Não tem pronúncia. E para que os homens pudessem colocar aí o nome Jeová, ou Javé, ou Ihavé, eles colocaram algumas vogais. E aí chegaram nestes nomes que nós conhecemos hoje. Mas o nome de Deus no original não é assim como se pronuncia no português. Quando a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão, com certeza aqui, quando a palavra Senhor está em maiúsculo, significa que no original está YHWH. O terceiro mandamento, ele é muito importante, deve ser obedecido, mas ainda não tem as três características de um selo. E agora vamos para o quarto mandamento. O quarto mandamento está no versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos ler? Não, 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 nós não vamos ler. Não vamos ler, nós vamos pular o quarto mandamento. Como todo mundo faz, nós também vamos pular. As igrejas, em geral, eles pulam este mandamento, que fala do sábado. Nós vamos pular também e vamos ver o que acontece. Ao invés de dez mandamentos, nós vamos ler nove. E vamos ver se a gente descobre qual é o selo de Deus em nove mandamentos. Eu vou pular o quarto mandamento. Vamos para o quinto mandamento. Está no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Aqui, no quinto mandamento, eu tenho o nome de Deus, mas não tenho o cargo de Deus e nem o território de Deus. Portanto, o quinto mandamento é muito importante, deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Vamos agora para o sexto mandamento. Não matarás. Veja, é importante, deve ser obedecido, mas ainda não é o selo. O sétimo mandamento. Não cometerás adultério. Também é importante, deve ser obedecido. Muitos não obedecem, mas deve ser obedecido. Porém, não é o selo de Deus, porque não tem as três características. O oitavo mandamento diz. Não furtarás. É um mandamento que também deve ser obedecido, mas não é o selo de Deus. Pois não tem as características. Vamos para o nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Também devemos obedecê-lo, mas ainda não é o selo de Deus. O último mandamento agora, versículo 17, diz. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Este mandamento é o último, também deve ser obedecido, mas ele não tem as características de um selo. Você percebeu? Isto significa que dos nove mandamentos que eu li, nenhum, nenhum deles tem as características de um selo. Mas o profeta Isaías não disse que o selo de Deus está na lei? Sim, ele disse, mas eu li nove mandamentos e não encontrei. Por quê? Ah, lembra? Eu pulei um mandamento. Aqui, vem cá. Aquele mandamento que todo mundo pula. A igreja católica, as igrejas evangélicas, todas elas pulam o mandamento que eu pulei. Será possível que é este mandamento que eu pulei, que é o selo de Deus? Olha, se for, está todo mundo errado, hein? Mas você não estará mais enganado. Porque agora nós vamos ler aquele mandamento que eu pulei e você vai ver se ele é ou não o selo de Deus. Lembra qual foi o mandamento que eu pulei? O quarto mandamento. O quarto mandamento está em Êxodo 20, versículo de 8 a 11, está escrito assim. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Viu? Já encontrei o nome de Deus aqui. Mas não se alegre ainda, porque eu encontrei o nome de Deus em outros mandamentos também. Vamos continuar. É o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Eu li quase tudo. Falta apenas um versículo, que é o versículo 11. E agora ele precisa responder a nossa pergunta. Porque senão a Bíblia estará em contradição. Mas a Bíblia não se contradiz. Então veja o versículo 11. Você percebeu? Aqui eu encontrei as três características de um selo. Eu encontrei o nome de Deus e encontrei o cargo de Deus. Qual é o cargo de Deus? A Bíblia diz, porque em seis dias fez o Senhor. Fez. Criou. Aí está o cargo de Deus, Criador de todas as coisas. E fez o quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Eu descobri qual é o território que Deus domina. Céu, terra, mar e tudo que neles há. Portanto, o quarto mandamento, o sábado, é o único dos dez que tem as três características de um selo. Incrível. É o único mandamento que todo mundo rejeita. É o único mandamento que todo mundo diz que foi abolido. E é o único que tem as características de um selo. Portanto, no Apocalipse, quando aparecem quatro anjos segurando os ventos e aparece um quinto anjo gritando e dizendo, não solte os ventos ainda, porque eu preciso selar as pessoas. Esse anjo está dizendo, eu tenho um mandamento que eu preciso ensinar as pessoas. As pessoas ainda não guardam este mandamento, não obedecem. E eu tenho essa missão, a missão de levar essa mensagem para que as pessoas entendam. Por isso, é na testa, é na fronte que é colocado o selo de Deus. Amigo, você entende? O selo de Deus é a santificação do sábado. É o aceitar Jesus como salvador e guardar o sábado. O sábado, o quarto mandamento, é o selo de Deus. E é por isso que o diabo usou o poder papal para mudar esse mandamento. Porque o diabo não quer que você receba o selo de Deus. O diabo quer que você receba o selo da besta. Mas se ele tem esse pensamento, ele está derrotado em nome de Jesus. Porque o selo de Deus é o sábado, é a guarda do sábado, é a santificação do sábado. Este é o selo de Deus. Você viu na Bíblia, o profeta Isaías diz, está na lei, na lei de Deus. Eu li a lei, eu li os dez mandamentos e mostrei a você que o sábado é o único mandamento que tem as três características. O nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Vamos agora terminar olhando aqui no computador. Qual é o selo, o sinal ou a marca de Deus? Você já sabe, o sábado. Claramente o sábado. E se eu ler Ezequiel 20, versículo 20, está escrito, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Com certeza, o sábado é um sinal. Um sinal entre Deus e o seu povo. Qual é a definição de um selo mesmo? Você lembra? Tem que ter o nome, tem que ter o cargo e tem que ter o território. O sábado é o único mandamento que mostra Deus como criador dos céus e da terra, de todo o universo. Agora, quando as pessoas tiram esse mandamento, com certeza elas abrem o espaço para a filosofia e a ideia da evolução. Não, porque esse é o único mandamento que mostra Deus como criador. Se você tira esse mandamento, me prova que Deus é o criador nos dez mandamentos. Não dá para provar. E se você não é capaz de provar, se você não consegue provar que Deus é o criador, você é obrigado a admitir que o homem veio do macaco. Veio do macaco? Eu não vi. Você veio? Também não. Este é o único mandamento que mostra Deus como criador. E a ideia do diabo em tirar esse mandamento é a ideia de quebrar o princípio da criação. O sábado é o único mandamento que nos leva de volta à verdadeira adoração ao nosso Deus. E é o mandamento que identifica quem é o seu Deus. Se você guarda o sábado, eu sei que o teu Deus é o criador do universo. Mas se você não guarda o sábado, eu não sei qual é o teu Deus. Eu não sei a quem você serve. Eu realmente não consigo entender. A Bíblia diz que o sábado deve ser obedecido, guardado. Quem guardou o sábado de acordo com a história e a Bíblia? Deus guardou o sábado. Quem mais? Adão e Eva guardaram o sábado. Abraão também guardava o sábado. Os profetas todos guardavam o sábado. Isaías, ele guardava o sábado. Israel, o povo de Israel guardava o sábado também. E agora você vê, Jesus guardou o sábado. A Virgem Maria guardava o sábado. Você não sabia disso, né? Ela guardava o sábado. E os apóstolos também guardaram o sábado. E Paulo também guardou o sábado. E agora eu quero te dizer, todas as mulheres santas guardavam o sábado. Todos os filhos de Deus sempre guardaram o sábado. E você? Também deseja guardar o sábado? Se você quer receber o selo de Deus. Se você quer ser separado para a vida eterna. Eu quero orar por você. E Deus vai te abençoar poderosamente a partir do momento em que você tomar a decisão de receber o selo de Deus e guardar o sábado de pôr do sol ao pôr do sol. Que Deus te abençoe. E eu te convido agora a fazer uma oração. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por esta mensagem. Abençoa esta pessoa que nos acompanhou até agora. E que o teu selo seja colocado em nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa esta pessoa que nos acompanhou até agora. 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 Um grande abraço a você e no nosso próximo encontro eu vou te apresentar um tema surpresa, impressionante para o seu coração. Fique com Deus e até lá. Abençoa esta pessoa que nos acompanhou até agora. Abençoa esta pessoa que nos acompanhou até agora. Abençoa esta pessoa que nos acompanhou até agora. Obrigado.